Não é por menos que se eu sou doido E se eu sou muito doido é porque eu sou bonito e feliz Sou lá o Seixas e o super-homem, sou o céu e a guerra Mas se você sou eu, e se eu sou você Não há como me curar e nem como ser infeliz Porque no chão de asfalto não há doido, louco ou pirado Mais musculoso do que eu Não há como me curar e nem como ser infeliz Não há como me curar e nem como ser infeliz Não há como me curar e nem como ser infeliz Não há como me curar e nem como ser infeliz